Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal. Começando aí mais uma live. Tivemos um pouquinho de atraso hoje, mas por uma boa causa, estávamos aqui no workshop com a Milita, sexto sábado, e ela acabou e a gente começou aí passando pela sua timeline. Quem tá aí com a gente vai dando um oi, já compartilha nessa live. Isso aí, já vamos compartilhar. Pra chamar as meninas que... Boa tarde pra vocês, eu sou a Dayana Carlson, aqui do ateliê Coração de Pano. Hoje é dia 30, 30 de março de 2019, agora são exatamente, fala pra mim, Ana. São 5 e 17. 5 e 17, então. Pessoal do YouTube aí... Então essa aula está ao vivo agora nesse horário, 5 e 17 do dia 30 de março de 2019. E hoje eu estou passando aqui juntinho com você pra fazer a aula desse boneco aqui, que é o boneco iluminado. Vou escanear pra vocês, a Dayana não gosta. Ela puxou a minha orelha, mas eu vou escanear com esse balão dele todo iluminado. É melhor você apagar a luz. É? Aí, mas lá fora tá tanto sol ainda. Não sei se vai dar pra ver. Melhora? Acho que não. Não sei se dá pra ver, gente, mas o balão... O balão dele acende. Quanto mais de noite... A saia da bonequinha acende. Essa é uma coleção, coleção iluminada, que nós lançamos no ano de 2000 e 17... Não, 2018. Comecinho em 2018. E aí faz parte, tem várias peças. Essa coleção, que é uma coleção lindíssima, quando a gente... E a gente começa aqui a trabalhar com LED no tecido, né? Trazendo LED pra dentro do tecido, pra usar junto com os bonequinhos. E isso foi feito com muito carinho, pensando em várias ideias diferentes. Então, hoje eu resolvi gravar a aula do menininho, né? Já que nós estamos aí falando de meninos, né? Existe um workshop, gente, da menina, já hoje, ensinando esse penteado super legal, super diferente. Várias técnicas pra fazer especiar. Aí tem a saia dela. Muita gente já alugou essa boneca em festa de aniversário. Fez pra alugar. É uma bonecona. E aí, nós trouxemos junto com essa ideia, a ideia da luminária de bonecas, né? De tecido. Então, eu fiz o bonequinho aqui, ó. E a nuvenzinha dele acende. Então, tem gente que acende na hora da criança dormir. É um bonequinho que tá... A gente fala que ele tá orando aqui. E tem um mini petzinho, um mini pet com ele. E ele tá numa nuvenzinha aqui, porque simboliza a ideia da temática, que é nuvem de amor. O nome dessa coleção. Nuvem de amor, não. Coleção amor, né? E faz parte dessa coleção. E hoje, nós vamos fazer o menino. Gente, o projeto do menino é um projeto aqui do coração de pano, como todos os outros. Ele é um projeto que vem assim, ó. Aqui tem várias folhas. O passo a passo dele, como ele é um passo a passo muito detalhado, ele vem fotografado, tá? Então, vem todo aqui, ó, com as fotografias, ensinando o passo a passo como que você vai fazer. Os moldes são todos em tamanho natural, tá? Pra você poder fazer e dar certinho aí a sua peça. Todo explicado. Deixa eu abrir aqui, que eu vou dizer pra vocês quantas páginas são, ó. São nove páginas. Mais uma aqui. São dez páginas. Dez páginas. Então, esse projeto, ele tem dez páginas, ó. E vem com passo a passo explicando com fotografia. Só que a gente falou, e a gente vai falar agora aqui no começo, porque se as meninas forem perguntando, vocês ajudarem a gente a responder. A responder. O projeto, esse projeto, ele tem um valor de R$39,90. Ele é um preço diferenciado. Porque ele é uma pochila, tem dez páginas com fotografia. Então, nós vamos fazer uma... Só que a gente falou pra ninguém comprar essa semana. Acende a luz, ficou escuro. Ah, ficou escuro? Não, tá bom. Então, nós vamos fazer algo especial pra vocês. Quem fizer qualquer valor de compra, gente, qualquer valor de compra, lá na loja virtual, de hoje até terça-feira, vai ganhar um projeto dele de presente. Nós vamos enviar por e-mail. Por e-mail. Então, por que você precisa do projeto? Porque no projeto tem as medidas exatas pra fazer todos os encaixes, tudo certinho, como diz aqui. Tá bom? Então, vocês vão precisar do projeto pra fazê-lo. Então, só pra gente entender, ateliercoraçãodepano.com.br Vocês entram lá, fazendo compra de qualquer valor. Não tem essa coisa mínima de tanto. Qualquer valor, vocês compram até terça. No sábado que vem, a gente vai enviar o projeto por e-mail. Esse não é download. Esse é por e-mail. Então, prestem bem atenção. Vocês vão fazer a compra de qualquer valor no site até terça. E vão receber por e-mail no sábado. Agora, gente, sábado, até ali o final do sábado, tá bom? Antes da live começar, que a gente vai ter uma segunda parte dessa live. Porque, assim, tá? Então, espere um pouquinho, porque vai chegar pra vocês no sábado. Agora, cuidado, gente. O seguinte, o e-mail que vocês cadastram no site, alguns e-mails são cadastrados errado. E na hora desse tipo de ação, o que acontece? Não chega pra você. Porque o e-mail tá cadastrado no site errado. Já aconteceu várias vezes do e-mail voltar e a gente não consegue enviar. E por quê? Porque o e-mail tava cadastrado errado. Então, muita atenção no cadastro do seu e-mail. Tá bom? Pode ser compra de outro projeto? Pode. Sim, porque qualquer valor. Se você comprar um projeto, você já vai estar ganhando. E eu deixei lá no site pra vocês, tá lá, acho que tá na primeira página? Tá na primeira página. Já tá na primeira página, né? Ó, esse é o kit do menino. Então, aqui vem todo o material pra você fazer o menino. Esse menino aqui tá aqui comigo. Tá? Então, todo o material tá aqui pra você fazer. Inclusive o LED. Inclusive o LED, menos o enchimento. Só não vai o plumante, né? Linha, esse tipo de coisa. Mas de material, em geral, tá aqui. Material da roupinha, sapato, cabelo, o LED, o corpinho, enfim. Pra vocês fazerem. Esse kit não tem o projeto. O projeto, né? Você vai ganhar comprando até terça-feira. Então, você entrou lá. Comprou o kit. Tem uma quantidade limitada de kit. Comprou o kit. Vai receber sábado o projeto, tá, gente? Entenderam? Acho que deu pra entender, né? Deu pra entender. A dona Glória botou. Alô, eu acabei de fechar minha compra hoje às duas horas. Você acha melhor repetir a boleta? Não. Porque quem comprou desde meia-noite de ontem vai ganhar. Tá bom? Porque quando nós geramos o relatório, geramos por data. Qual é o LED? É o LED colorido, ó. Esse é o LED colorido. É o colorido que tem no site. Isso. É isso? É isso. Então, esses são os primeiros recados. Bom, então nós temos muita coisa pra fazer nessa técnica aqui. Gente, nós vamos dividir essa live em duas aulas, porque é muita coisa. Não dá tempo pra fazer numa aula só, senão essa aula fica muito extensa. Então, nós vamos fazer uma etapa hoje e vamos fazer uma etapa na próxima semana. Tá bom? Então, hoje nós vamos começar com a parte do corpo, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos falar aqui, mas antes de começar, eu quero fazer algo com vocês especial, mas eu vou pegar aqui o meu corpinho. Ó, Joaquina, nós não vendemos pronto essas peças, mas com certeza tem meninas aqui que vendem. Com certeza. Então, pode entrar em contato. A Joaquina quer o menino e a menina pronta, gente. Vale compra de projeto digital? Se mais alguém perguntar aqui, eu vou pedir pra vocês responderem. Vale compra de projeto digital, tá, gente? Gente, eu quero ler um versículo, eu abri aqui, e já tem um tempo que eu tô com vontade de ler algumas passagens pra vocês de alguns livros que contam histórias. A Bíblia é cheia de histórias. Eu acho muito interessante que Jesus, pra quem não sabe, gente, eu gosto sempre de abrir, de ter um momento antes da peça aqui, de fazer a peça, ter um momento pra parar, respirar, falar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês e compartilhar esse momento. A gente precisa parar pra meditar um pouquinho na Palavra de Deus. E eu faço isso junto com vocês aqui. E já tem um tempo que eu tô querendo contar algumas histórias que tem na Bíblia, né? Na Bíblia nós temos histórias de guerra, histórias de milagres impossíveis, nós temos histórias de reis, histórias de rainhas, histórias de princesas, histórias improváveis e de muitas coisas que aconteceram. E hoje eu quero ler uma história pra você que tá lá no livro de Jonas. Jonas, quem não conhece o livro de Jonas, fica um pouquinho antes de Miqueias, né? Ou seja, quase chegando no Novo Testamento. Mas você pode procurar aí no índice da sua Bíblia que você vai achar o livro de Jonas. A história de Jonas é a história daquele homem que foi engolido por um grande peixe. Não sei quantas pessoas sabem disso, mas essa história é bíblica, né? E essa história ela tem um fundo, assim, muito verdadeiro de bases, né? De Deus, assim, do caráter de Deus, de como Deus se relaciona com o homem e como o homem se relaciona com Deus. Porque a Bíblia registra esse relacionamento. A Bíblia registra a postura do homem para com Deus e a postura de Deus para com o homem, tá? E aí eu quero ler aqui no versículo 2, no capítulo 2, versículo 2 de Jonas. Gente, o livro de Jonas tem quatro capítulos, é muito pequenininho, tá? Vale a pena você ler. No capítulo 2, versículo 2, diz assim. Isso aqui é Jonas relatando aquilo que aconteceu, a experiência que ele teve com Deus. Talvez você olhe e fale assim, ah, mas isso não é verdade, isso é uma história fantasiosa. Isso depende, né, de como você vai enxergar uma série de coisas, mas não é isso que eu quero me ater com você. Quero me falar pra você que cada um tem uma história que é individual com Deus. Deus, ele é um Deus que trata cada um individualmente. Ele se importa com a sua vida individualmente. Ele olha diretamente pra você como olha pra mim, ele te conhece pelo teu nome, ele sabe onde você tá, né? O que você tá fazendo, o que você sente, o que você deixa de sentir. Ele te formou, ele te deu o sopro de vida. E muitas das vezes a gente quer colocar Deus em caixinhas quadradinhas, achando que Deus age dessa forma que nós, homens, dizemos que é certo ou que é errado, a começar desta situação. A gente provavelmente vai dizer, não, impossível disso ter acontecido. Por que não? Deus criou todas as coisas. Se ele quisesse fazer desse jeito, como eu creio que ele fez com o Jonas aqui, ele tem poder pra isso. E isso mostra o quanto nós limitamos a Deus e o agir de Deus. E o interessante é que Jonas, nessa situação muito inusitada, que diz que Jonas já tava dentro do ventre daquele grande peixe. E de lá ele orou. E de lá Deus ouviu a oração de Jonas. Então, tem lugar certo pra você orar? Não tem. O lugar certo pra orar é no nosso coração, onde quer que a gente esteja. Claro que quando a gente tem a oportunidade de, por hábito e por busca a Deus, parar no nosso quarto, no nosso canto, pra buscar a presença de Deus é muito boa. Mas mais importante do que isso é você entender que você tem acesso à presença de Deus diretamente por causa de Jesus Cristo. Da onde quer que você esteja. Pode ser no seu trabalho, a situação pode estar muito difícil. Você pode ir lá no banheiro do seu trabalho. Quantas vezes eu fiz isso? Entrava no banheiro, me colocava às vezes de joelho e orava, pedindo a Deus sabedoria pra lidar com determinadas situações. E Deus, ele nunca deixa de responder a nossa oração. Às vezes não é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas Deus sempre vai responder uma oração de um coração contrito. Existe uma palavra na Bíblia que diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A questão é, você tem buscado a Deus de forma religiosa porque você ouviu e acha, ou você tem buscado a Deus de todo o seu coração porque você deseja conhecer? Eu tenho certeza que ele vai te ouvir e vai te responder. Então, leia o livro de Jonas, você vai ver que história é interessante. A Luana disse que meu marido foi despedido ontem e meu salário não cobra nossos gastos. Que Deus cuide de nós, estamos no vento da baleia. A Ana botou aqui. O que você fez aí? Eu te roubei aqui. Luane? Luana. Luana? Dando que está no vento da baleia. Sim. Você está nas mãos de Deus, Luana. A gente está olhando. E Deus vai dar o salário. Ó, o que que perguntaram? Pediram se a gente pode fazer uma promoção da boneca também. Dá um desconto no preço da boneca. Tem um combo, não tem? Eu tenho que ver. Eu acho que tem um combo. Talvez a gente faça o combo da coleção iluminada com preço legal. Eu acho que já tem um combo. Tá. Perguntaram o preço do kit. O kit está na primeira página do site. Entra lá. Gente, de cabeça não lembra. É muito preço. É muito kit. E muita gente aqui falando que tentou comprar ontem a caixinha surpresa, mas não deu. Não deu, gente. Prometo que eu vou tentar fazer mais da próxima vez, o próximo mês. Falando que tem vozes no fundo aqui, gente. É o pessoal da aula da Milita. O pessoal da aula da Milita. O pessoal está lá embaixo. O pessoal está se despedindo. Isso. Bom, então vamos começar a nossa aula. Eu desejo que Deus te abençoe, que você entenda esse processo, que me capacite aqui. E que através dessa aula você possa aí se inspirar e pensar em mil coisas que você possa fazer. Ou simplesmente relaxar um pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso, gente? Eu já estou com esse passo adiantado, porque isso aqui é o que a gente costuma fazer no dia a dia. Se é a primeira vez que você está assistindo a live e você não sabe como fazer essas etapas, quer costurar e encher, eu te indico que lá no nosso canal do YouTube tem várias aulas ensinando o passo a passo do comecinho. Como montar boneca. Então vá lá, assista. São mais de 200 aulas para vocês. Tá bom? Como tem muito detalhe aqui, essa etapa eu já adiantei. Cabeça, nós vamos costurar no risco, deixar uma abertura, desvirar e encher. Tá bom? Bracinhos, nós vamos costurar no risco, desvirar e encher também. Perninhas, nós vamos costurar no risco, desvirar e também encher. Somente isso. Coloquei a solinha aqui. Então, o corpinho, ele tem uma diferença que é esta parte aqui. Tá? Então, como que se faz isso aqui? Esse passo a passo está descrito no projeto. Então, você precisa do projeto para acompanhar essa etapa aqui e fazer. Mas é muito simples. É um bolso externo. Lá tem o passo a passo com a fotografia. Então, está aqui, ó. Duas partes do corpo e dois retalhos. Nós pegamos esse tecido, posicionamos aqui. É esse que tem a fotografia, tá, gente? Isso. Aqui tem a fotografia lá, ó. Vamos ter um risco lá, marca direitinho onde vocês vão riscar. Gente, a imagem da trêmula é porque quebrou aqui o suporte. O equipamento. Então, tá na minha mão e eu tremo normal, como todos os irmãos. Ó, então vocês vão fazer um risco aqui. Costurar em volta desse risco. Depois de costurar isso, vocês vão pegar a tesoura e vão abrir aqui. Dá um pique pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Vão desvirar isso aqui. Vão desvirar. Quando vocês desvirarem pra dentro de uma das partes, isso aqui vai estar do outro lado, né? Esse retângulo vai estar aqui do outro lado e aqui vai ter uma abertura. Então, nós pegamos esse, posicionamos aqui. Finge que esse aqui já está desvirado, que aqui já está desvirado. Posicionamos aqui e fazemos uma costura em volta desse saquinho aqui. Então, esse saquinho vai ficar com uma abertura aqui e aqui, ó. É o saquinho aqui dentro que se formou, tá? Então, ele está aqui, ó. Ficou com esse acabamento e aqui dentro é o saquinho. Por aqui, nós deixamos uma abertura e enchemos com plumante. E o corpinho vai ficar aqui. Esse bolsinho é necessário para fazer o encaixe do LED, tá? Isso tem um passo a passo com fotografia lá no projeto. No projeto. E quem tem o workshop da menina... É o mesmo... É o mesmo processo do workshop da menina. Isso. Pessoal de Portugal, quem quiser o projeto, entre em contato com a Paula Dão. Ateliê Paula Dão. E aí vocês podem adquirir através da Paula Dão, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer o sapatinho. Para fazer o sapato, precisaremos do Microsoft. Tem uma medida lá no projeto. Vocês vão posicionar. Ah, deixa eu tirar. Tem como tirar isso aqui? Por quê? Porque eu acho que ela ajuda a dar a sensação de imagem tremendo, né? Rodriculada, né? Vamos ver se fica melhor aí, pessoal. Vamos ver se aqui fica melhor para vocês, gente. Ó, gente. Vamos pegar o sapatinho. Dobro aqui direito com direito. Se não quiser colocar o LED, não precisa, tá? É um detalhe que enriquece a peça, mas é uma decisão sua. Alfinetamos e vamos passar uma costura aqui. Gente, lembrando, quem está aí agora, o projeto dele, fazendo compra no site. Quem fez ontem, foi ontem, mas fazendo hoje. Quem fez compra no site, sábado, domingo, segunda e terça agora, vai receber no sábado que vem o projeto desse bonecão aqui, ó. Tá? Hoje, no final, vai ter sorteio de um kit desse. O kit já está na primeira página, já tem gente aí aproveitando o que eu vi. E mais 16 projetos que nós vamos sortear também, não é isso? Isso aí. Então, ó, costuramos e vamos vestir aqui, ó. É, gente, então a internet hoje não está 100%. A internet está ruim? A gente está falando que está. Está um pouco quadriculada e distorcida. Nossa. É o sinal, então. Quer deixar para a semana que vem? E se eu trocar, vamos continuar. Se continuar assim, a gente continua na semana que vem. Ó, colocamos assim. Alguém está vendo a imagem boa ou todo mundo está vendo assim, gente? Dá um feedback. Quem fez compra ontem, gente, não está valendo, tá? É só a partir de hoje. Hoje. Sábado, domingo, segunda e terça. Comprando qualquer valor no site, você vai ganhar um projeto dele. O projeto dele, gente, é R$39,90. Mas não... Compra um outro projeto, se quiserem, ou materiais. E a gente manda para vocês. Ó. Fazemos aqui um alinhado. Para alguns está bom, para outros está ruim. Para mim está ótima. Então, gente, eu não sei. Então, nós vamos medir aqui, ó, para ver se está do mesmo tamanho a altura. E vamos arrematar. Vai ficar assim. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos descer aqui, esse meio do pezinho. E vai formar uma dobra aqui na lateral, ó. E aí, o que nós vamos fazer? Agora melhorou. Todo mundo está falando. Vou pôr um alfinetinho para facilitar. E agora eu vou passar o... O quê? O furador. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou marcar. Quatro furinhos. Vamos aqui, ó. Carol. Com o furador, furar para abrir esse espaço. Ó. Furei aqui. Carol. Pronto. E aí, nós vamos pegar o cordãozinho. E vamos passar aqui, ó. O tamanho dele fica entre 45 e 50 centímetros, não é isso? Mais ou menos isso. Não tem o quê? O que que não tem, gente? Eu só peguei o final aqui. Se comprar o projeto das Ursinhas Baralinas, ganha esse projeto? Sim. A imagem está perfeita. Alana, tira uma dúvida. Depois do GK, se eu comprar um projeto de qualquer valor, eu ganho um projeto iluminado? Sim. Qualquer compra, gente, de qualquer valor, vocês vão ganhar. No sábado, nós enviaremos o projeto do boneco iluminado. Eu acho que eu só passei o valor dele errado. Compartilha, gente, lembrando que vai ter sorteio daqui a pouco. Então, já compartilha essa live, porque precisa compartilhar ao vivo para ganhar. Qual o nome desse cordão, Dayana? Pergunta. Esse aqui é um cordãozinho... É um cordãozinho mais fino. Pode ser um cordãozinho de algodão. Ele só é mais fininho. O algodão está pronto. Aí, puxamos. Já vou mostrar a peça, gente, de novo, para quem está chegando. E, ó, vai ficar o cadarço aqui, então. E agora é só fazer... Não entendi, Zara. Um lacinho. Pronto. Microsoft Caramelo, eu posso, acabando aqui, eu faço reposição. Quem precisa de Microsoft direto, 3 metros direto, precisa mandar mensagem aqui na loja, falar com a gente aqui. No site não tem. E aí, nós pegamos uma outra bolachinha de madeira e forramos, né? Cortamos um pouquinho maior, fechamos com franzido e ela vai ficar assim, revestida. E é o que vai dar o acabamento aqui no fundinho do sapato, tá? Então, enquanto a cola está ali, eu vou adiantando com vocês agora o macacão. Então, para fazer o macacão... Muito fácil, ó. Lá no projeto tem o molde. Isso aqui significa que aqui é a dobra do tecido. E aqui, a lateral do macacão. Então, nós vamos pegar o tecido, vamos posicionar aqui, ó. Riscamos de um lado. Dobro. Risco do outro. E aí, eu vou cortar duas vezes, ó. Uma, duas vezes. Fazemos uma barrinha na lateral, que é só virar e passar uma costurinha máquina dos dois lados. E uma na parte superior. E nas barras embaixo também. Faço uma barrinha bem simples. E aí, eu vou ter já a frente e costas do meu macacão. Só posicionar direito com direito e fechar as laterais. Então, fecho aqui, ó. Daqui até aqui. O fio inserado para esse aqui, ele gruda, né? Perguntaram. O fio inserado aqui não dá certo. É muito grosso e vai ficar agarrando. Quem não tem essa placa de madeira, dá para fazer com papel cartão? Cartão não. Tem que ser papelão roller, tá? O ideal é o papelão roller ou o MDF. Senão, ele fica muito frágil. Ana Paula, o preço do projeto e o preço do kit desse boneco estão no site atenecoraçãodepano.com.br. Mas, Nath, a promoção é que quem comprar hoje até terça, nós vamos enviar no sábado que vem o projeto deste boneco. Agora que ela vai costurar aqui, vou mostrar para vocês. Esse boneco iluminado aqui. Ele faz par com a boneca iluminada que hoje tem um workshop dentro de um grupo fechado que foi dado há mais de um ano atrás, né, amor? Sim. E aí quem quiser também pode adquirir o workshop dela e a gente colocar dentro do grupo. Tem vários projetos lá da coleção Amor e mais de seis horas de aula lá disponível pra você. Gente, eu tô correndo aqui porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Então, nós vamos aqui até o limite e nós vamos continuar a aula semana que vem, tá bom? Então, ó, fiz a costura aqui. Ó, costurei o macacão. Aí, ficou aberto o centro. Então, costurei as laterais. Agora, eu vou fazer uma costura aqui em volta. Coração de pano vai estar na Mega Artesanal? Sim. Com mega estande, com megas novidades. Se prepara. Aguenta coração. Daiane, eu acredito que sim. Muita gente disse que já melhorou a imagem. Voltou a ficar ruim? Pronto, costuramos aqui. Agora, vamos aqui, ó, bem nessa entradinha aqui e vamos dar um pico. Oi? Vou ver. Dei um pique aqui, ó, abrindo o cantinho. E aí, vamos desvirar. O que que tá acontecendo com ela? Caraca, não tem jeito. Vamos desvirar. Calma aí, tá gravando aqui. Pensei que ela tá gravando. Eu acho que... Vamos ver se... Calma aí. Não dá pra saber o que tá, calma aí. Tá transmitido ao vivo. Ó, vamos ver se melhor agora. Alguém só ajuda pra me dizer onde a gente parou. Acho que antes de você botar essa cara. Tira de novo. Então, ó, as perninhas estão prontas. Aí, nós vamos aqui agora... Colocar de um lado e do outro. Então, você vai colocar o macacão antes de posicionar o corpo. Tá? E agora, colocamos o corpinho com a parte do... Esse bolsinho do LED pra trás, tá? Colocamos aqui. E eu vou, por enquanto, passar aqui, ó, um agulhão. São Paulo, a imagem tá boa. Só pra ele ficar de pé. Então, ó, o macacãozinho já tá pronto. Coloquei o agulhão só pra ele ficar de pé ali. Agora, a blusinha dele... Ainda falta colocar a nossa solinha. A blusa é muito simples, ó. É o molde. Tem o molde da camisetinha dele. Aqui, nós estamos utilizando o Microsoft, porque não precisa fazer acabamento nem em cima e nem embaixo. Então, a mesma coisa, ó. Ó, risco pra cá e espelho pro lado de cá. Risco e costuro no risco. E é só desvirar. Gente, pro sorteio precisava compartilhar a foto oficial que está na página. Embaixo no comentário, escrever eu quero e marcar cinco amigas. E depois, durante a live aqui, tem que compartilhar a live e estar ao vivo na hora do sorteio. Tá bom? Ô, Selenita, não é questão de tremer minha mão, eu dou mal. Não dá, eu tô sem o tripé. Quebrou, caiu e quebrou. Mas aí, semana que vem que vai ser a finalização dele, rostinho, cabelo. Aí eu vou estar com o tripé de novo. Triplex, ó, tá igual o Lula. Tripé de novo. E aí eu vou... Ó, gente. Agora nós vamos fazer o seguinte. Camiseta pronta, nós vamos posicionar o braço. Então, ó. Dou uma beliscada no braço. Tô utilizando um agulhão e um fio encerado. Transpasso de um lado pro outro. Procurando deixar essa agulha retinha. Mas sem a camisa? Sem a camisa. Vamos pra Feira de Limeira. Vamos estar lá sim. Feira de Limeira chegando, hein? Lançamento da coleção de rendas da Daiya e tingidas. As cores que a Daiya escolheu, gente. Ó. Quem comprou a caixinha vai receber aí as rendas. Fizemos assim. Agora eu vou pegar aqui, ó. Aquele nozinho que tinha no meu bracinho. E vou dar um nó. Passar de um lado pro outro. Vários nozinhos. E cortamos. Deixa eu ver se ele tá certo. Certinho. Então, ó. Tá certinho. Ele tá só com a agulha aqui no corpinho, tá? Comprando qualquer projeto, eu ganho esse projeto de menina Nádia. Comprando qualquer valor no site, você ganha o projeto do Menino Iluminado sábado que vem. Que vai por e-mail. O pessoal de Portugal precisa ver com a Paula Adão pra estar adquirindo o projeto. Explique o que vem no kit, Daiya. Todo o material pra você fazer. Todo o material pra você fazer. E menos o projeto. Isso. Porque quem comprar o kit já vai receber o projeto sábado. O kit é esse aqui, ó. O material tá aqui pra vocês. Inclusive com LED também. Tá na primeira página do site. Silvânia, pra conseguir o molde, faz qualquer compra de hoje até terça-feira. Sábado a gente manda por e-mail o molde pra você. Ai, meu filho. Só o projeto do boneco é R$39,90. Obrigado, Luca. Você é nota mil. Gente, eu tô brigando aqui porque eu entrei um pouquinho na costura. Não respeitei. Aí, tá vendo como dá errado? Em vez de desmanchar e fazer direito. Mas vai passar. O Gisele falou que viu sua palestra em Suzano. Viu, Gisele. Pode ser com linha de pipa, perguntaram? Pode. Ele tá com uma camisa meio baby look. Não, tá certo. Conseguiu? Aqui no bracinho eu entrei um pouquinho. Um pouquinho. O que é fio inserado? A Cintia perguntou. Fio inserado é um fio, gente. Vou dar uma dica pra vocês. Quando acontecer de vocês acharem que tá apertado, vocês vêm aqui. Ó o pulo do gato aí, gente. Deixa eu achar um fio. O kit do menino vai estar até quando? Até acabar. Tem, eu acredito que uns 50, 60 kits. Acabou, acabou. A balalina a gente conseguiu fazer uma segunda leva, mas já esgotou a segunda também. Vamos ver se eu consigo liberar mais da balalina que muita gente tá pedindo. Ó, a gente aperta assim o bracinho dele. E vamos lá. Romina botou. Alan, adorei os certificados que você colocou dos cursos. Vou imprimir e colocar no meu ateliê. Essa semana, gente, todo mundo que tem workshop aqui em grupos fechados do ateliê, nós liberamos já os certificados pra você imprimir e ter essas horas-aulas lá pra você, tá, gente? Então é só entrar na parte de arquivos enquanto a Day tá aqui, fazendo com a mãozinha entrar. Pode entrar lá. A gente podia dar um desconto no workshop dessa boneca. O que você acha? Da Iluminar. Não, boa ideia. O que vocês acham, gente, da gente liberar até terça também um desconto no workshop dela? Pra vocês poderem participar, ver, ter acesso a todo, todo o projeto da coleção Amor, exceto dos meninos, não é isso? Do menino com balão e do menino rando. Então não são todos. Tem vários, acho que uns três ou quatro. Uns três projetos lá. Ele, Dani, não tem projeto no valor de 10 reais. Essa é outra promoção. Pronto. Eu entrei um pouquinho na costura. E aí, né, me arrependi. Bom, a camisa tá aqui colocadinha. Vamos acertar as manguinhas. Vou. Pronto. De um lado e do outro. E agora vamos prender a perninha, ó. Então, pra prender a perninha, nós vamos utilizar o fio encerado que tava aqui e alguém derrubar. Deixa eu só pegar rapidinho ali, gente. O que você vai pegar? Fio encerado. Gente, o que eu propus agora aqui? Comprando qualquer valor no site, você vai ganhar um projeto desse rapazinho aqui, de pé com balão. E aí, a gente tem lá várias opções de projetos, de kit. Só que eu tô falando de dar um workshop com um desconto bom aí pra quem quiser. Tem esse workshop, tem projetos lá dentro da coleção Dovens de Amor, alguns no arquivo. E são mais de seis horas de aula. Então, o que que vocês acham? Fala aí pra mim. Que se vocês quiserem, eu penso em alguma coisa. Eu não tenho nada pensado. Tanto que nem tá lá no site, mas eu... Eu vejo com a Dai aqui quando acabar a live. Ó. Então, vou fazer assim, ó. Vou dar o nozinho. Aqui. Você já soltou o braço dele agora? Não. Solta o braço. Pra você não botar, você não fez a técnica lá de enrolar a linha? Você não enrolou? Ah, a linha preta. Soltou o braço? Não, o braço tá preso. Soltou o braço dele. A mãozinha. Já tirei. Ó. Nozinho aqui dentro. Volto aqui bem pertinho. E entro aqui no corpinho, ó. De um lado e do outro. Ó, gente, mas se eu fizer a promoção de combo menino e menina, vocês vão ganhar ele, então não adianta. Vocês vão ganhar o do menino. Voltamos aqui. E agora sim, vamos amarrar. Então, igual o braço, ó. Puxo. E vou dar o nozinho. É, Andressa, mas não dá pra fazer isso aqui. Semana que vem vai estar a imagem paradinha. Tô me lembrando das primeiras lives hoje. Gente, o equipamento quebrou. É, o equipamento sou eu hoje. Quebrou. Então, hoje é o Alan que tá segurando aqui na mãozinha. Coitada, tô até com dó dele. Dele, porque dói. Tipo, a mão roxinha já, vou até perder a mão depois dessa live. Para, Alan. Ela tá roxa aqui. Que brincadeira. Ó, tá de pé. Desce a blusinha dele. E sobe o macacãozinho. Pega o computador do sorteio, por favor. Pede pra Carol ali, o computador do sorteio. E aí, gente, o que nós vamos fazer? Fiz uma nuvenzinha de feltro. Que nada mais é do que o moldezinho lá, caseado. Pouquinho de blush. Duas pintinhas pra fazer o olhinho. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui. Como ele é um boneco decorativo, né? É uma peça decorativa. Nós vamos aqui colar, ó. Com cola quente. Um minuto, rapidinho. Só vou perguntar. Milena, você já botou o projeto dele na primeira página? Já. Já tá? Já, só tem que configurar ali pra aparecer. Tá, você já viu como é que faz anexar lá? Valeu, obrigado. Ó, aqui. E vamos pregar. Isso aqui é uma tirinha que vocês vão costurar. Desvirar. Vão ficar duas tirinhas assim. E vamos fixar aqui, ó. Vou pôr um alfinetinho aqui. Então, pode ser com pontinho à mão. Pode ser na máquina de costura. Do jeito que vocês preferirem. Eu vou passar ele na máquina. Ó, ontem você falou que a sua colega de trabalho, Milena, usava caneta azul. E alguém botou aqui, você tá usando a tesoura da... Da Milena. Da Milena. Ela não tá vendo. Ela tá ouvindo. Ela gritou lá de baixo. É, tava mais fácil, Milena. Ó. A Goretti pediu. Gostaria de sugerir que quando vocês lançarem as caixas, kit ou promoções grandes, só anunciar na live e liberar quando a live acabar. Assim todos participam. Goretti, anotado aqui. Vou pensar nisso aqui, tá bom? Tá bom? Quero ver no início. Amanhã essa live vai estar no YouTube. E acabando aqui, você pode voltar na página e ver tudo desde o comecinho, tá bom? Gente, poderia já ter costurado isso aqui, né? Poderia? Poderia. Antes de colocar o macacão aqui, já ter costurado. Mas você queria mostrar pra ela. Como é que costura a alça no macacão. É, não. Ela tava no final da sexta, a tirinha. E aí eu lembrei agora. Tá? Mas pode costurar antes que é mais fácil. João, vê o computador que tá aqui, por favor. Tá. Do sorteio? Preciso fazer o sorteio. E pede pra Carol vir aqui. Bom. A alcinha já colocada. Nós vamos agora posicionar aqui na frente. Aí você pode tanto cruzar se você quiser ou não. Eu deixo assim. Acho que de menino é melhor sem cruzar. E aí vocês vão pregar com um botãozinho aqui. Só que eu não vou pregar porque eu preciso disso aqui pra depois tirar e colocar o LED, tá? Então eu não vou pregar agora. Vou deixar só assim. Essa tesoura é boa pra tecido? Perguntaram. Muito boa, gente. Ontem você mostrou cortando um pedacinho da ponta. Muito boa. Gostei muito, muito, muito. Vou pôr o alfinete aqui. João, bota pro sorteio, por favor. Depois nós vamos costurar, tá? Então tá aqui. Então essa parte, ó, tá prontinha. Então já tá o corpinho aqui. Semana que vem nós vamos iluminar, fazer o rostinho, o cabelinho e instalar aqui, fazer a instalação do LED pra poder iluminar. Mas essa parte do corpinho já tá prontinha. É só você montar, tá bom? Então se você já tem o projeto, aproveita e já faz. Se você vai comprar, dá tempo de você preparar e semana que vem nós vamos finalizar. Mônica Barbarini, só pra te explicar. Não vale, não vale. Quem fez boleto ontem e vai pagar segunda, a compra foi feita ontem. A promoção de quem comprar de hoje é até terça. Ontem eram outras promoções. Ontem foi a caixa. Então hoje essa promoção é, comprando de hoje até terça-feira, qualquer valor no site ganha o projeto desse boneco aqui, tá bom? Lembrando que tem um kit dele pra quem quiser e o work da menina que eu vou colocar depois no site também, com preço legal, eu não sei o preço porque eu nem pensei com a Dayana nada. Veio aqui agora a ideia que alguém deu aqui na live. Vai ter sorteio no Instagram? Não, só no Facebook. E vão ser 17 pessoas sorteadas. Ó, vou posicionar a solinha aqui e vamos apertar pra colar bem sem deixar essa cola vazar aqui, tá bom, gente? Então segurem aqui bem, não deixem a cola vazar. Nome do ateliê em Portugal. Quero comprar o projeto pra estar na próxima live lá em Portugal com ele. Pauladão, ateliê Pauladão, gente. Ateliê Pauladão, tá, gente? Acabou, repetiu o que você falou. Tem previsão no kit da bailarina? Gente, eu devo liberar mais amanhã, mas pro final da tarde. Estou precisando de um item. Na verdade... Segunda, né? É segunda. Na verdade, a Dayana esgotou o estoque da renda que a gente tinha, né, Dayana? Então eu vou lá buscar, quando eu buscar mais, provavelmente segunda ou terça-feira eu já consigo liberar mais kit da auxílio. Pronto, Carol, nós sortei. Gente, gente, gente. Express, rapidinho montei esse negócio, viu? Vocês vão montar rapidinho aí. Tô correndo hoje, quase não tô falando. Sábado que vem vai ser quatro horas, não vai ter workshop, então vai dar. Vai ser mais tranquilo. Então no outro que é da Juliana Viegas, vamos botar umas cinco horas da live. É, vamos marcar mais tarde, né? Acho que a gente errou no horário. Fala aí, Juliana Viegas. Turma de sábado esgotada. Esgotada. Sexta-feira tem quatro vagas. Quatro vagas. Quem quiser fazer uma boneca linda aqui na loja, dia 12 de abril, com a Juliana Viegas, uma bonecona. Linda, estilo boneca russa. Tem quatro vagas sexta-feira. Não, boneca russa é sábado. É sábado. Mas é estilo russa também. Só que é do cabelo outro tipo de cabelo. É a primavera. Gente, ó. Foto oficial. Sorteio no Facebook. Quem comentou e seguiu as regrinhas certinhas, vamos aqui sortear. Serão? Dezessete. Dezessete. A primeira vai ganhar? O kit. O kit. E dezesseis vão ganhar projetos, certo? Isso. Quem não ganhar, quem não fizer direito, a gente acumula. Pra próxima semana. Semana que vai, ou pro próximo sorteio que tiver. Ganhadora do kit? Quem é, quem é, quem é? Silvia Carvalho fez direitinho. Neia Santos, muito bem. Lícia Maria não ganhou. Vanessa Bulamark ganhou. Ana Rita Martins ganhou. Antônia Ribeiro ganhou. Tânia Guirão ganhou. Fernanda. Eu acho que tem quatro, hein? A Fernanda não sei. Vou confirmar aqui. Tem cinco. Tem cinco? Acontei. Sandra Regina Pereira ganhou. Luciola Vieira ganhou. Natália Zarotti ganhou. Adriane Tavares. Ateliê Criando Arte ganhou. Ellen Bascunha ganhou. Aparecida Floripes não ganhou. Karina Gazola ganhou. E Rosimeire Silva ganhou. Gente, essas foram as ganhadoras de hoje. Nós vamos agora validar todas as informações direitinhas, né? Pra poder... Tiveram duas aqui que não ganharam. Quem mais tá aí? Fala aí, gente. Gente, são seis e cinco. Então, vocês têm até seis e quinze. Pra entrar em contato com a gente, inbox no Facebook falando eu tava ao vivo na live. Tá bom? Então, até às seis e quinze. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Fizemos aqui, já montamos a estrutura do corpo. Semana que vem a gente volta pra finalizar o bonequinho. Monta, tenta montar aí. Se tiver alguma dúvida, você pergunta na próxima live. E eu vou tirando as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Beijos, beijos, beijos. A Lu Soares tá aqui também. Tá? Gente, site pra você conseguir comprar. Ateliê Coração de Pano ponto com ponto BR. Tá bom? Muito obrigada. Deixa eu que preciso levar a criança pra uma cantata ainda. Tchau. Tchau, gente. Até sábado que vem.